assim, voltando àquelas posições não, a gente tem o que? a gente tem o que? Do ataque, lógico que o mais famoso que todo mundo conhece é o cornerback que é o cara que arma o jogo, então é o cara que vai receber essa bola do center que é o cara que tá ali abaixado com a bola aquela posição linda que tu não fica com a bola, isso posição linda? é, que ele fica de 4 com a bola embaixo pra dar a bola pro cornerback, é lembrou ontem isso, aí ele vai pegar e passar pro cornerback seja, aí tem umas posições, né seja under center, seja shotgun ele vai pegar e vai dar a bola pro cornerback, isso que ele tá querendo dizer é a posição que o quarterback lançado vai ficar ele começa a facilitar, entra o centro ele vai pegar na bunda dele o under center ele literalmente vai tem uma galera que fica atrás ele vai pegar e encher a mão do lado do cara quer pra bola não escapar não pode tá te achou, tá te entendendo tá te entendendo, continua entre bolas e táxi bom, e táxi e o shotgun ele fica lá ele fica lá atrás ele vai lá pra trás pra receber o cara lança a bola e aí o que acontece? assim, aquele pá isso isso manjou aí o que acontece? quando ele pega essa bola tô muito emocionada vamos pensar o seguinte que a gente tem uma linha imaginária que é onde a bola tá começando que é a nossa primeira descida para 10 jardas, tá? onde o cornerback fica? sempre pra trás certo? ou ele vai tá uma jardas atrás ou ele pode tá 5 jardas atrás 10 jardas atrás depende da posição que ele vai ficar pra receber a bola e o running back também está atrás que é o cara que corre exato misteriosamente deram esse nome e o cara vai tá do lado do lado dele é um gatinho, né? senti uma piadinha pra você e por acaso o corredor que vem de trás de trás por isso é o back ah, entendi e aí? e aí? e aí? e aí? e aí? e aí? tá lido? e aí? e aí o que acontece? como ele vai receber atrás pode ser que um defensor avance no meio das linhas e derrube o cornerback na hora que ele pega a bola e ele tá onde? aí você perde jardas então ele vai perder cinco então ao invés de ser primeira pra dez virou uma segunda para quinze entendi ele perdeu a jarda porque além de não ter ganho nada ele perdeu cinco ele ainda perdeu exato então assim você imagina só que isso toda jogada é comum isso muito comum olha, bastante comum eu posso dizer pra vocês principalmente quando a gente começou a jogar o futebol americano apoiar você nossa o time que começa o time que começa o campeonato a gente eu nunca vou perdão o pessoal do tsunami que tá assistindo eu vou revelar uma história uma história triste quando a gente jogou o campeonato primeiro campeonato brasileiro do santo tsunami a gente enfrentou o corinthians na época e sim a história é com o corinthians gente perdão valeu cuidado cuidado a gente foi o primeiro jogo que eu entrei em campo por acaso foi contra o corinthians a gente eu entrei o campo o nosso time no primeiro tempo inteiro tinha conquistado menos 28 jardas caralho essa era a situação que a gente tinha e eu vou falar pra vocês a gente tinha conquistado menos 28 jardas e quantas jardas são ao todo 100 jardas então mas o jogo não começa exatamente no centro como o futebol normal começa mas é que é assim não tem aquele lance do chute aí é onde chegou pega é o kick off tipo assim o lance começa na linha de 50 na linha de 50 só que se você é o time recebedor que vai atacar primeiro o time vai chutar a bola que nem o punch que a gente explicou ele vai chutar a bola longe porém como é um chute baixo essa bola o time vai ter a chance de pegar essa bola e retornar isso é uma regra não pode chutar alto é isso ou não não é que ela sai do chão então tipo o cara não vai conseguir pôr uma altura absurda então ele vai sair do chão e o time vai pegar essa bola e ele tem a opção de pegar a bola e parar onde ele recebeu ou ele fala vou retornar então ele pega a bola que foi chutada e começa a correr quanto mais longe ele for melhor posição ele vai ter pro ataque isso acabou a jogada sai esses times dois times todos e entre os times respectivos ataque e defesa e começa essa parada inicial é uma galera é são os special teams são chamados times especiais porque são caras que só fazem isso por exemplo é que as vezes tem caras multiuso por exemplo o retornador é que aqui nos Estados Unidos é mais difícil aqui com certeza é mais comum multiuso é muito usado o kicker as vezes joga de um atleta porque não tem tanta gente a gente tem elencos as vezes até com mais de 60 e mesmo assim você tem caras multiuso o nosso time durante muito tempo o nosso principal recebedor lateral ele como ele tinha feito ele fazia atletismo então ele sabia correr muito bem ele ficava muito de retornador tanto é que falei mal agora do Senão vamos falar bem o nosso time durante um período da história fazia muito touchdown de retorno início de jogo chutava o cara no início do jogo pra começar que a gente não explicou o jogo começa com um chute daí vem futebol é daí que tá o fute o fute no bolo primeiro chute começa o jogo chutando e o time vai receber como ele falou lá no punch só que esse é o começo de jogo a bola fica paradinha ele chuta a bola o time recebe o time recebe vem 11 caras louco pra te matar aquele paredão sim porque os caras tão saindo lá da linha um babando babando os caras tão saindo lá da linha de 20 vamos ilustrar a parada porque eu já vi um pouco eu tenho uma noção do que vocês tão falando mas assim pra quem não conhece um time fica lá no zero de um lado o outro fica no zero do outro e rola esse chute não essa parada acontece de fato no meio e um time que vai receber fica na outra extremidade se eu não me engano chuta da linha de 20 ele vai chutar o time que vai chutar vai entregar a posse de bola pro adversário antes da gente chegar no chute vamos por partes pra galera entender só o retornador vai ficar na posição onde a bola vai exatamente porque ele é o único que vai correr com a bola todos os outros vão estar no meio do caminho pra impedir o avanço da defesa tem o corpo inteiro pra se armar da linha de 20 pra trás mas tem um limite pra posicionar essa galera sim, tem uma distância tem uma distância porque você tem que dar 10 jardas de distância pra começar tem uma distância entre eles e a definição de quem começa é tipo futebol moedinha moedinha já era aí um escolhe o lado